É, Bertão Guimarães já tá aqui com a gente, o monstro da cobertura esportiva no nosso estado e em todo o país. É, na feiura. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo, já era pro Cruzeiro, não? Não, já era, não. Acho que o Cruzeiro tem que vencer os seus dois jogos. E acreditar que o São Paulo possa tropeçar, não acho difícil. O momento do Cruzeiro na competição me dá a condição de acreditar que pode acontecer. O momento do São Paulo na competição me dá a condição de acreditar que o São Paulo possa tropeçar. O Cruzeiro tem o pior adversário da competição, Lanterna e Joinville, em casa. E depois decide a vida contra o Inter no Beira Rio. O momento do Inter me faz acreditar que o Inter também possa tropeçar? Sim. Então, eu ainda acredito que o Cruzeiro esteja vivo, dependendo também da definição da Copa do Brasil. Pois é, Bertão. Agora me fala uma coisa. Do Cruzeiro para o Galo, sai o Leveiro e você está com uma informação quentíssima aqui agora para a gente, em primeira mão. O que você está sabendo? Informação em primeiríssima mão. A informação que acaba de chegar é de que o Muricy não vem para o Atlético. Não será o Muricy. Isso aí já quebrou a expectativa de um monte de gente que estava apostando no nome dele. Inclusive a minha, porque falamos com o Muricy algumas vezes e o Muricy disse várias vezes, não posso falar para não atrapalhar. Não posso falar para não atrapalhar. Então, a gente imaginava que poderia acontecer. Mas não, a informação que acaba de chegar não será o Muricy Ramalho. Agora, quem será? Sabelha, da Argentina? Talvez. Diego Aguirre? Talvez. Vamos ver, né? Vamos esperar. Hoje foi uma quinta agitada. É, quinta-feira. Gente, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.